Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje, nosso tutorial vai ser desse modelo que foi uma votação lá no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá pra você poder ficar por dentro das novidades e de tudo que é decidido pra vir aqui pro canal, tá? Hoje, nós vamos fazer esse modelo de vestido, sobretudo, casaco pra inverno. E eu vou usar o Soft, que é um tecido peludinho, bem pegado inverno, tem bastante elasticidade, tem um tecido muito confortável. Vou pegar uma blusa de malha, então hoje não vai ter modelagem, tá? Vai ser bem prático. Essa blusa foi até o que fiz, então você pode pegar uma blusa que você tenha, que é mais confortável, que seja de malha. Ali eu coloquei 97cm de comprimento, mas depois eu diminuí um pouquinho. Mas aí você decide qual o comprimento que você quer usar, tá? Eu dobrei ele direito com direito do meu tecido e coloquei a blusa na dobra. Na largura, gente, eu coloquei a quarta parte do meu quadril, ou seja, total da circunferência dividido por 4, mais 3cm de folga. Lembrando que uma segunda peça, ela não pode ficar agarrada no corpo. Medi ali do ponto mais alto da blusa, até chegar na altura da minha cintura. No meu caso é 47cm. Marquei ali, porque ali... Não vou colocar a largura lá de baixo da peça, que é do quadril. Eu vou seguir só deixando uma falguinha ali, de um dedinho, no contorno da minha peça. No ombro, como eu tô fazendo a peça das costas, eu subi dois dedinhos, tá? Pra ficar uma peça maior. E ali eu cortei, e fiquei uma peça na dobra do tecido. Peguei a peça das costas, que já tinha cortado, e vou usar como base pra arriscar o contorno pra peça da frente. Eu só vou alterar ali o centro frente. Então, eu voltei com a minha peça da blusa, coloquei ali na lateral, e eu aumentei dois dedinhos. Essa peça não vai ter transpasse, porque eu não vou fechar, não vai ter abotoamento, tá? Ela vai ser usada aberta. Então, eu vou usar a mesma altura de decote da minha blusinha, mas você pode usar mais alto, você pode botar mais baixo. Tá? A altura de decote e comprimento da peça, você escolhe de acordo com o seu gosto. Eu deixei um decotezinho alto. Bom, eu tô aqui na peça de trás agora, e eu vou marcar uma altura de 26 cm do ombro pra baixo, pra poder marcar uma pence no centro das costas, tá? E marquei o comprimento dela de 30 cm. No meio dessa pence, eu joguei 1 cm pra cada lado. Vai ficar uma pence balãozinho nas costas, pra poder essa peça não ficar muito largona. Então, ela vai dar uma ajustada aqui nas costas, tá? Na frente, como vocês podem ver aí na foto, tem uma marcação de uma pence vindo do ombro. E não é um recorte, porque na parte de baixo não tem. Então, eu vim ali no centro do ombro da frente com uma régua curva, e desci 30 cm até a altura do meu seio. O passo a passo da manga a gente já tem aqui no canal, então, vocês podem seguir, vou deixar o link na descrição. Sendo que é o seguinte, aqui eu tô com uma manga comprida. 35 cm é a altura padrão pro cotovelo, tá? Então, nessa marcação aí que vocês estão vendo, eu vou sair 2 cm pra cada lado, pra minha manga ficar mais confortável. E aí, vocês podem medir a circunferência do seu cotovelo, pra ver quanto que vai precisar sair, se vai precisar sair ou não. Peguei ali a cava das minhas peças, e tô conferindo se vai bater com a cava da minha manga. Porque se fosse o caso, eu aumentava um pouquinho mais ali a cava da manga, tá? Como eu quero fazer um franzido no topo, eu subi a cabeça da manga ali em dois dedinhos, mas eu poderia ter deixado ela normal, sem nenhum efeito, tá? Agora, eu vou pegar a peça da frente e vou dobrar ali na metade do ombro, pra poder fazer a limpeza, tá? Do centro-frente. Então, eu cortei ali um espelho, na verdade, um pouquinho mais estreito. Vou começar a costura fechando aquela pence balãozinho nas costas. Então, nas duas extremidades, eu vou juntar, e no meio dela, essa pence, ela tem 30 cm, na metade dela, em 15, eu saí 1 cm pra cada lado. E ficou assim, como se fosse uma pence de camisa social. Tá? Então, eu fiz essas duas pences, é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Vou fechar também aquela nervurinha barra pence, que eu fiz na parte da frente, vindo do ombro. Então, não é um recorte, eu vou fazer uma costura bem fininha, pra fazer um ajuste no peito. E vai ficar dessa forma, no avesso e no direito. Ficou assim, ó, terminando na altura do busto, dos dois lados. Agora, eu vou colocar direito com direito, e vou fechar tanto o ombro quanto as laterais. Normalmente, eu monto a manga com a peça aberta. Dessa vez, eu vou fazer a manga encaixada, com a cava fechadinha. Então, eu fiz a costura no overlock pra dar acabamento, e depois eu vim aqui na reta, pra poder reforçar essa costura. Lembrem-se de passar lá no blog modaemoldes.com, que eu vou deixar opções de outros modelos, e as fotos, pra poder vocês verem os detalhes dessa peça. Pronto, tá ficando dessa forma, olha como é que ficou. Agora, eu vou pegar a minha manga. Aqui, como eu falei, como eu subi a cabeça da manga, eu tô passando uma costura reta ali, com a largura bem grandona, deixei no máximo da minha máquina, pra poder puxar a linha e fazer o meu franzido. Como eu falei, é opcional, você não precisa fazer se você não quiser. Tá? Mas eu gosto desse efeito. Dá uma estrutura bonita na cabeça da manga. Aí, eu viro direito com direito e fecho toda a minha manga. Reta e overlock. Se você não tiver overlock, você pode fechar no zig-zag, sem problemas. Depois disso, eu venho aqui e vou pegar... Aqui, eu dobrei o meu decote das costas ao meio, pra poder copiar o espelho desse decotezinho, o revel dele. Então, eu dobrei ali ao meio, peguei um pedaço de tecido dobrado ao meio também, e vou colocar deixando uma margenzinha pra cima. Porque eu vou conseguir cortar bem o contorno do meu decote. E eu tenho essa peça aqui que eu vou chulear na parte de baixo pra dar acabamento. Bom, voltando pra manga, fechei, agora eu vou revirar a peça. E eu vou iniciar a montagem dela, assim, olha, por dentro, unindo a costura da manga na lateral da minha blusa, ou, na lateral da minha peça. E aí, eu vou alfinetar todo o contorno, tomando o cuidado de deixar o meu franzido bem centralizado na costura do ombro. Então, eu vou ajeitando tudinho, e depois eu passo uma costura encaixando a manga na minha cava. Pronto, agora eu encaixei as duas mangas, a minha peça tá tomando o formato. Aqui no punho da manga, eu vou virar duas vezes, e passar uma costura reta. Vai ficar dessa forma aqui, ó, já fiz uma pra vocês verem. Então, é uma bainha bem simples. Se você quiser, pode chulhar e virar uma vez só. Agora, a gente vai fazer aqui o acabamento da frente. Na minha limpeza, eu chulhei o ombro e a parte que vai ficar solta por dentro. Vou colocar direito com direito na minha peça da frente. Vou alfinetar todo o centro e lá no decote também. Eu vou costurar todo esse contorno aqui até o final do meu ombro. Coloquei direito com direito do meu revel do decote das costas. Percebam que ele tá maior ali, ó, passando da minha limpeza da frente. E eu vou jogar essa limpeza por cima. Vou alfinetar e vocês vão ver que eu vou dar continuidade a essa costura. Poderia ter montado tudo isso e feito uma costura de uma vez só, mas eu preferi primeiro costurar a limpeza da frente, depois vir com a limpeza do decote das costas. Percebam que eu vou continuar a costura ali do decote da frente. Tá? Eu vou fechar aqui fixando essa peça no decote das costas pra fazer todo o acabamento. Se você quiser, pode fazer um acabamento em debrum ou um viés, como eu já ensinei aqui no canal. Percebam que eu dei vários piques ali nas curvas, né, do decote da frente e das costas pra poder não repuxar e aí eu vou revirar. Revirei tudo. Vou puxar ali a minha pecinha do acabamento do decote das costas pra dentro. Escondo a pontinha por baixo do acabamento da frente. Então, assim, é importante fazer um acabamento legal porque, como essa peça não tem forro, né, então não tem como deixar as pontinhas à mostra, porque fica um acabamento mal feito. Então, escondi as pontinhas por baixo da limpeza da frente. E agora eu vou contornar toda a minha peça, desde lá da bainha, passo pelo centro frente, decote da frente, decote das costas. Percebam que eu vou descer ali até chegar na largura da minha peça. Ó, vou costurar bem na bordinha do meu revel das costas. Depois eu vou subir pra continuar a costura estreita do outro lado da frente. Então, eu contorno pra poder fixar todo esse acabamento na parte interna da peça. Tá? Costuro ali com a largura de um pé de sapatilha e vou até a barra do outro lado. Então, eu contorno tudo. Já tem, gente, um tutorial bem completo, de um, sobretudo, tradicional, com gola, com vários detalhes. Então, eu vou lembrar de deixar aqui na descrição pra vocês verem, tá? O passo a passo da modelagem da costura. Também tem blazer tradicional, então tem várias opções de casaco de inverno pra vocês seguirem aqui no canal. Então, ficou assim a minha peça. É uma golinha careca. É... E agora, gente, eu vou fazer a bainha passando um chulhado no overlock e virando uma vez só. Porque tá bem grosso esse tecido, né? Senão vai ficar muito volume na barra. Mas se você quiser, dependendo do tecido que você estiver usando, pode virar duas vezes. Mas eu fiz uma vez só uma bainha mais larga. Depois disso, a minha peça, ela tá pronta. É... Como eu falei, não tem abotoamento. Eu não fiz caseado. Eu só colei umas pérolazinhas que imitam uns botõezinhos. Mas você pode costurar a mão, botar um mesmo de verdade ali. Ou não deixar nada, né? Mas como eu tô seguindo ali uma inspiração de uma foto e a foto tem detalhes ali, eu coloquei também. Música Música